Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura desta terça-feira, seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação chegando à tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós falamos com o escritor Samir Machado de Machado, que está autografando na Feira do Livro e também participa de debate amanhã, Feira do Livro de Porto Alegre, segue até o dia 15. Também conversamos sobre o espetáculo Preta Mina, O Fim do Silêncio, O Eco do Incômodo e tem música no estúdio e é com o flautista Lucian Crolon. Bom, começamos o programa de hoje falando sobre literatura. Feira do Livro, como eu disse, segue com uma série de atividades até o dia 15. Eu converso agora com o escritor Samir Machado de Machado, que amanhã autografa na Feira do Livro de Porto Alegre o seu último livro, ou na realidade o seu mais recente livro, Homens Cordiais, e também participa do debate Pensando o Brasil no passado, presente e futuro. Samir, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, a gente estava falando em off, que a oportunidade desses autógrafos, dessa sessão de autógrafos é para autografar não só esse teu livro mais recente, mas também pós-pandemia, de autografar os teus livros lançados nos últimos anos também. É a primeira sessão de autógrafos que eu estou fazendo presencial desde o começo da pandemia e acho que o mesmo vale para os demais autores, não está todo mundo empolgado em voltar a ter esse contato direto com o leitor. Bom, eu estou mostrando aqui Homens Cordiais, que é o teu mais recente lançamento. O meu mais recente, o meu mais recente. Eu vou estar autografando Homens Cordiais, que é o meu livro mais recente, mas vou autografar na prática qualquer coisa que coloque na minha mão, porque eu estou há tanto tempo sem ver os leitores, que bota qualquer papelzinho ali, já estou dando o meu autógrafo. Bom, e entre os livros mais recentes, a gente tem livros premiados, finalistas e premiados do Jabuti do ano passado, não é? Sim, o Tupinilândia, ele venceu ano passado o Prêmio Jabuti de Melhor Romance Brasileiro publicado no exterior. O prêmio foi dado para a Editions Metaí, que publicou o livro na França, onde ele foi super bem recebido, teve uma boa repercussão lá, inclusive, foi muito divertido acompanhar como escritor e até com o brasileiro, nesse sentido. E o Corpos Secos, que ganhou na categoria Romance de Entretenimento, não é? Exato, esse foi o nosso esforço coletivo contra os três autores, que, enfim, também foi um livro super complicado, porque é um livro sobre uma epidemia de zumbis que calhou de ser lançado exatamente no mês que chegou a pandemia do Brasil. Então, foi um pouco tenso o lançamento dele, mas, né? Agora, eu vou finalmente poder autografar ele. Bom, e falando de um esforço coletivo para lançar um empreendimento literário, amanhã é um esforço coletivo para pensar a literatura do Brasil em momentos diferentes. Mas, como a gente já me antecipou, é algo que já faz com uma certa frequência, né? De reunir pessoas para pensar a literatura, e de uma maneira leve, inclusive, né? É, por algum motivo que eu ainda não sei porquê, a maioria dos escritores de Porto Alegre moram nos arredores do Bom Fim, então a gente costuma se encontrar de tempo em tempo para tomar um café e discutir. E numa dessas surgiu a ideia de fazer essa mesa, que vai ser eu, o Tobias Carvalho e o Daniel Galera. Eu, geralmente, escrevo romances históricos, o meu último romance é um romance histórico. Os dois livros do Tobias são contemporâneos. E o último livro do Galera, o Deus das Avencas, que é um livro de contos, tem duas histórias de ficção científica, e todas elas se relacionam, de certa forma, com o momento atual que a gente vive no Brasil, pensando o Brasil no sentido passado, presente e futuro, a nossa relação com a nossa história, como as coisas se repetem, enfim, vai ser bem interessante, assim, acho que todos nós estamos bastante empolgados com a ideia de poder voltar a falar em público, assim, com o público presencial, para discutir literatura, discutir literatura no Brasil. E aí tem a mediação da Nani Rios também, que é uma grande figura, assim, tipo, incentivadora da leitura e batalhadora pela leitura também, aqui no cenário Porto Alegre, esse nacional e regional também. Bom, tu falaste justamente dessa questão, assim, de que todos esses pensar o Brasil no presente, passado e futuro, dessa literatura de vocês, é muito a partir de pensar o que está acontecendo agora, né, e muito pensar em alegorias do futuro para discutir o agora também, né, só o que está acontecendo no agora na realidade, né. Mesmo, eu costumo dizer, todo romance histórico, no fundo, ele olha para o passado para falar do momento presente. E o mesmo vale para as ficções científicas, elas olham para o futuro, projetando questões presentes. Em 1984, o clássico George Orwell fala muito da Inglaterra de 1948, por exemplo, Admirável Mundo Novo fala muito da sociedade dos anos 20, quando foi escrito. Mas, da mesma forma, os meus romances históricos sempre têm uma relação muito forte com o momento atual do país e o modo, como eu costumo dizer que a história do Brasil é uma rodinha de hamstring, ela está sempre girando, 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 mas a gente dentro dela nunca sai do mesmo ponto, porque são as mesmas questões que nunca são resolvidas e estão sempre voltando para nos puxar o pé. Então, é um pouco isso, assim, discutir o futuro, para mim, pelo menos, discutir o futuro, o passado, o presente do país através da literatura. E o Homem Escordiais, de novo, está discutindo, fazendo essas relações com um momento muito específico da história brasileira. O Homem Escordiais, basicamente, ele é um romance histórico de batalhas, tem uma coisa que eu sempre gostei de fazer, se ambienta em Portugal, durante a invasão de Portugal na Guerra dos Sete Anos, lá no século XVIII. O protagonista é um soldado brasileiro. E me interessava muito essa história, porque é um fato real de que a sociedade portuguesa e brasileira, colonial também na época, estava muito dividida, porque o Marquês Pombal estava privilegiando a ascensão de uma nova classe social, que na época era burguesia, em detrimento da aristocracia. E a nobreza portuguesa, a elite portuguesa, por assim dizer, ficou tão furiosa com a ideia de estar perdendo seus privilégios e tudo mais, que a única solução que ela viu para se livrar daquele novo governante foi praticamente promover a invasão e destruição do país. Então, essa elite que prefere reinar sobre cinzas do que abrir mão de privilégios, me pareceu um assunto bastante atual até hoje, em se tratando de Brasil. Infelizmente, né, Samir? Infelizmente. Bom, então o Samir vai estar participando amanhã na Feira do Livro. A partir das 18 horas tem esse debate, Pensando o Brasil no passado, presente e futuro. A partir das 19 horas tem sessão de autógrafos lá no pavilhão de autógrafos. E esse evento, ele acontece no Barbosa Lessa ali, né? Não, vai ser no Teatro Carlos Rubim. A Carlos Rubim, que é a estrutura mesmo da feira. Às 6 e daí depois às 7 teremos o Assessão de Autógrafos na... Acredito eu que na Praça de Autógrafos. No pavilhão de autógrafos ali mesmo. E participam do mesmo evento, né? O Daniel Galera, também o Tobias Carvalho e a mediação da Nani Hills. Samir, obrigado pela tua presença aí, que era parabéns aí pelas premiações e pelas publicações, certo? Obrigado. Até a próxima. Bom, seguimos a Estação Cultura desta terça-feira com o flautista Luciano Crolon, que está acompanhado do Matias Pinto no violão e também do Giovanni Berti na percussão. A gente ouve música agora. 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 Muito bem. O Luciano se apresenta no projeto É Carta Musical. Neste sábado com a entrada franca no segundo bloco. Nós conversamos e ouvimos mais música, obviamente. Agora eu converso com a Preta Mina e com o Álvaro Rosa Costa sobre o espetáculo Preta Mina, o fim do silêncio e o eco do incômodo, que tem apresentação única na sala Álvaro Moreira na sexta-feira. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura mais uma vez, inclusive já mostramos até trechos do espetáculo aqui ao vivo em performance. Preta Mina, conta para mim como é que está esse espetáculo. Ele segue parecido com um palco geratório, tem intervenções novas. Como é que está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Tudo bem. Obrigada. Ele segue sendo o mesmo espetáculo desde a segunda vez que apresentamos. Está maravilhoso, está lindo. Espero que o pessoal vá no dia 4 agora. E é um espetáculo que nasce dos escritos da Preta Mina, das poesias, e acaba tendo em cena várias performances, musicais, cênicas, múltiplas. Isso, Álvaro? É, um trabalho que foi se formando a partir do Sambargotu e também da pandemia. A Preta Mina me convidou justamente para a gente conseguir estabelecer essa musicalidade da poesia dela, que foi se transformando num EP, que as pessoas podem encontrar no YouTube, e acabou virando também um álbum que está no Spotify, que é o Preta Mina. A partir desses dois elementos, a Simone Constante de Canoas, do Céssico, provocou a Dani a colocar isso no palco, cênicamente. Então começou a nossa experiência cênica com esse material todo, misturando poesia e musicalidade. Começa a construção disso para a cena. E desses processos, Preta, o que te atrai mais? O que mais pesa para ti? Parte da tua escrita, mas a parte musical também muito forte para ti. E colocar isso tudo em cena, como é que está sendo? E a repercussão disso tudo, como é que está funcionando para ti? Porque venho da dança, então, através do olhar do Álvaro, eu comecei a falar, porque antes era só um corpo que buscava, então, através... Que falava, mas falava através do corpo. Falava através do corpo, mas vem aí um dos títulos do espetáculo, que é o Incômodo. Então, tinha muita coisa. Então, foi um combo, foi um corpo que foi cada vez querendo mais. Então, hoje a escrita, a dança foi essa mistura. Então, está sendo maravilhoso. É uma experiência que eu nunca tive, de estar podendo ecoar, ecoar os incômodos que nós, mulheres pretas, mulheres, passamos diariamente. Então, está sendo um espaço maravilhoso. E a ideia de também trazer essas vivências que são muito subjetivas e pessoais para a esfera do universal. Então, a construção desse espetáculo passa muito disso. E também a ideia da identificação. Acontece muito a questão da identificação a cada vez que o espetáculo vai apresentar também, né, Álvaro? E isso cria uma coisa muito interessante, porque as pessoas, alguns colegas, até professores, perguntam, mas isso é teatro? E eu digo, olha, eu até considero mais o manifesto, mas eu fico pensando, não, eu acho que isso é teatro negro. Isso é oralitura, isso é Leda Maria Martins, isso é Unissagé, é toda essa cultura negra que está surgindo no cenário do teatro nacional, e que agora a gente está conseguindo encontrar uma nova perspectiva de apresentação. Então, à primeira vista, você fica nessa dúvida, mas não. E foi muito interessante essa provocação da Simone, porque nos fez invadir esse espaço consagrado que é o do teatro, o palco do teatro, para daqui a pouco você ter um slam, você ter uma dança, tudo misturado, e ser o espetáculo. E isso na construção da história da Preta Mina, principalmente para a Dani, foi fundamental, e cada vez a gente está descobrindo mais facetas desse espetáculo. E, como tu disseste, o que está em palco são essas coisas que te provocam e que tu precisa da voz, mais do que da voz da eco. Queria que tu falasse um pouco dessas inquietações que tu acaba levando ao palco, que tu traz ao teu corpo, que traz à tua música, que traz aos teus movimentos e que traz à tua poesia. Eu trago a relação dos espaços, ser a única preta nesses espaços, o que a gente aguenta, a relação da invisibilidade também, trago o poema da Mulher Negra Invisível, a relação do segurar a paciência, que, se não, dependendo dos lugares, a gente é agressiva. Então, é um momento, é um espaço que eu consegui ecoar de uma forma sutil e que as pessoas se reconheçam. E também entro na relação de pedir licença para poder falar de amor, porque, dependendo dos lugares, da mídia principalmente, é sempre um corpo preto morrendo. E por que a gente não pode estar falando de amor e celebrando a nossa ancestralidade, a nossa vida, porque a gente está aqui revivendo todo dia. Então, eu busco isso. E essas experiências são múltiplas, elas têm várias maneiras de ser. E cada um indivíduo é múltiplo, apesar de ser único. Complexo, não é? Mas então, preta mina, o fim do silêncio, o eco do incômodo. Sexta-feira, apresentação única, a partir das 8 horas da noite, Sala Álvaro Moreira, Centro Municipal de Cultura, Inaérico Veríssimo, 307 ingressos antecipados no www.entreatosdivulga.com.br. Bom, queria agradecer a presença de vocês, uma boa apresentação para vocês e até a próxima, certo? Muito obrigado por ser convidado. Por ser convidado. Certo. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música. Eu ainda converso com o flautista Lucian Crolon. É rapidinho e a gente já está voltando. E aí, se você vai precisar. E aí, se você vai precisar. E aí, se você vai precisar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no redação e a gente volta também com mais informações da Feira do Livro a partir da quinta-feira. A gente encerra um pouquinho mais da música do Lucian, do Matias e do Giovanni, certo? E até quinta-feira com vocês. Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Música